O louvor que usaremos hoje para estudar o solo é o louvor a uma cansada, tá bem? É muito simples, nós vamos usar apenas a segunda corda do violão e a terceira corda do violão. No caso, essas notas aparecem na parte superior da tablatura, tá bom? Vamos ao solo então. Muito fácil, não é? Vamos então agora com a tablatura. Muito fácil o solo, não é? Vamos lá.